Condições imperdíveis que só a Caô tem, certo Rodolfo? Exatamente Tamara, pra você que busca adquirir um Creta 0km 2022, nós temos a pronta entrega e com as melhores condições, tabela FIP no seu seminovo na troca e taxa a partir de 0,79 por mês. Que maravilha, mas dá uma segurada aí porque agora a gente tá indo lá pro HB20, vamos lá? Rodolfo, conta pra gente dessa maravilha de HB20! Vamos falar sobre o HB20 Sense, é o carro ideal pro seu dia a dia, além de super econômico, ele vem equipado com 4 airbags, assistente de partida em rampa, controle de tração e estabilidade, som original e comandos no volante e muito mais! E conta pra gente, qual é a forma de pagamento? As melhores formas de pagamento e financiamento, parcelas a partir de R$ 599 mensais no plano compra certa ou comece a pagar a primeira parcela de financiamento em 2022. A Caô Hyundai fica em dois endereços, Salvaté e São José dos Campos? Na Avenida Engenheiro Francisco José Longo, número 201, São Dimas! É Caô Hyundai! Um novo conceito!